Música Faz 42 anos que eu trabalho na nova moto do Brasil. Participei dos lançamentos mais importantes, do Opala até o Homem Gaioca. Conheço muito bem o comportamento do mercado diante do lançamento de um novo carro. A reação é sempre imediata, mas a procura pelo Porsche superou todas as nossas expectativas. É sem dúvida um carro do primeiro ano. Por isso já estamos aumentando mês a mês a sua produção. Até o final do ano deverão ser 80 mil unidades. E em 1995 serão de 130 a 140 mil. Portanto, não se consiga. Ajude-nos a manter justo o preço do seu corpo. Para a gênese, não basta desenvolver tecnologia pioneira e produzir excelentes automóveis. Pioneirismo também é garantir o bem-estar do nosso pecador. Porque para nós, não há nada mais importante do que a sua plena satisfação. Por favor, não se prescita. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.